Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e hoje eu vou fazer com vocês uma receita de bolo muito fácil de preparar, deliciosa, pouquíssimos ingredientes, não vai óleo, não vai manteiga e o resultado pessoal, olha só que bolo bem fofinho, olha, é surpreendente, uma delícia, fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar essa delícia? Então para começar aqui em um recipiente vamos colocar dois ovos inteiros e vamos acrescentar 3 quartos de xícara de açúcar. A minha xícara é de 200 ml e 3 quartos, pessoal, é um pouquinho a mais do que meia xícara, mas não chega a ser a xícara inteira, tá? Faltando um dedinho para completar. Vamos bater bem. agora vamos acrescentar aqui um copinho de 170 gramas de iogurte natural vamos misturar bem vamos agora acrescentar uma xícara de farinha de trigo e misture bem e agora por último, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e agora aqui é só misturar o fermento, não precisa bater, tá? só para ele dissolver aqui na massa agora eu já tenho aqui uma forma untada, enfarinhada essa forma é de 18 centímetros, mas eu vou deixar a medida junto com a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo vamos espalhar a massa aqui na forma e agora vamos levar essa forma para o forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 30 minutos dá uma batidinha assim, para sair o ar então aqui pessoal, acabei de retirar o bolo do forno eu vou desenformar para mostrar para vocês como ficou então é isso pessoal, espero muito que tenham gostado dessa receitinha tão fácil, tão rápida de preparar, econômica e o resultado, gente, surpreendente, porque fica um bolo delicioso vou mostrar aqui para vocês, ó olha gente, super fofinho não colocamos óleo, nem manteiga, nem margarina e olha que bolo fofinho uma delícia vale muito a pena você fazer aí na sua casa que eu tenho certeza que todos vão gostar se você gostou dessa receitinha clica no botãozinho gostei já deixa para mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal se ainda não está inscrito se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus até o próximo vídeo, tchau, tchau